e fala galera bacana neste vídeo vou te ensinar a aplicar o efeito do spotify então pode ser que você utilize em uma peça publicitária ou até mesmo ali um flyer para evento tá legal vamos lá para isso eu escolhi aqui um rapaz com fone de ouvido nem uma touca com estilo assim melhor e aí eu vou agora fazer o seguinte eu vou recortar ele né eu vou pegar aqui o meu personagem vou desmarcar esse cadeado com a camada rasterizada eu vou pegar aqui e vou apertar a tecla w vai aparecer essa opção aqui em cima selecionar assunto clicando você vai selecionar aqui o personagem e aí você vai criar uma máscara criei uma máscara tudo certo agora eu vou criar uma nova camada de cor sólida na cor branca dou ok e arrasto a camada para baixo selecionando a máscara desta camada eu vou aqui corrigir essas imperfeições tão logo eu seleciono essa máscara pressiona a tecla w e venho em selecionar e mascarar eu posso clicar com o botão direito selecionar e mascarar fazendo isso eu vou puxar suavizar para frente vou puxar um pouco a difusão e levar um pouco contraste e aí eu trago um pouco disso aqui para dentro só um pouquinho aqui do deslocamento de aresta vou aqui dar um ok e aí agora eu tenho aqui o meu personagem com corte mais preciso legal que que eu vou fazer agora eu vou aumentar aqui o tamanho dele ó então aumentei aqui o tamanho do personagem aperto a tecla C e puxo aqui para dentro vou deixar vou puxar aqui ó é mais ou menos até aqui pronto e aí eu dou um um enter e ele vai concluir para mim aqui a aplicação do corte aperto o ctrl zero estendeu agora eu venho aqui seleciono a camada e venho aqui embaixo nos filtros e eu vou escolher aqui mapa de degradê tá legal mapa de degradê o mapa de degradê ele vai corresponder às cores primárias e secundária então nosso caso aqui nós temos primária preta secundária branca aí eu vou clicar eu tenho aqui alguns estilos básicos azul tá vendo ó tenho aqui aqui também violeta tenho rosa e eu posso escolher ele vai fazer aplicação para mim só que no nosso caso nós vamos fazer personalizado tá legal então lembrando que você vai precisar personalizar aqui nós vamos clicar clica aqui clica nesse primeiro quadradinho aqui em cor e vai aparecer aqui ó para você preencher com o número aqui está tudo zero porque está preto né então nós vamos colocar um número aí 24 vamos colocar 254 aí vai ficar com esse tom de roxo eu vou dar um ok e aqui eu vou no branco no branco eu vou colocar outra cor 73 e aí eu vou colocar D9 e vou colocar agora o último número que eu vou colocar aqui no caso 70 e pronto já temos aqui uma cor do Spotify tá legal pronto fizemos isso aqui tudo certo que nós iremos fazer agora é o seguinte acima aqui da camada do cantor eu vou criar uma camada com níveis e eu vou puxar um pouquinho dos níveis aqui ó para cá escurecendo um pouquinho mais clareando um pouquinho mais tá vendo você não precisa necessariamente fazer esses ajustes aqui se você quiser um personagem um personagem com contraste legal uma cor legal aí você pode mexer em curvas tá vendo a puxando um pouco aqui o contraste ó você pode estar trabalhando aqui o seu personagem tá legal e aí fica ao seu gosto você pode fazer como você quiser tirando as curvas tirando os brilhos não tem problema depois de ter feito isso aqui eu vou agora trazer aqui a logo do Spotify eu vou colocar de branco para você ver como o branco gera um contraste legal então clico duas vezes entra aqui no estilo de camadas e eu vou colocar sobreposição de cor e vou colocar a cor branca e aí a cor branca aqui ó seleciona você coloca o branco coloca o modo de mesclagem normal e opacidade em 100% vou dar um ok e vou trazer para cá então olha só que bacana né fica bem legal quando você trabalha dessa forma aqui você também pode fazer o seguinte você pode estar utilizando elipses né que representa que o símbolo então você pode encher aqui de elipse não tem problema colocar aqui desde que dê um contraste branco legal né então você coloca aqui uma elipse vamos colocar um preenchimento branco e o contorno zerado aí você pode estar colocando aqui elipse ó uma maior que a outra um coloca uma aqui arrasta uma outra aqui ó para cá coloca uma aqui em cima e daí você pode fazer exatamente isso aqui ó traz para cá e aí você vai enchendo de elipse aí ou então coloca só logo ali e o escrito se for uma arte publicitária coloca logo aqui pequenininha e o escrito aqui você pode fazer umas mesclagens algo bem interessante aí lembrando que sempre que você vai poder movimentar aqui o personagem tá vendo você vai manter ali a coloração porque a camada o degradê está por cima tá legal então veja só que está aí você tem aí o seu personagem com a mesma tonalidade do spotify bem legal né começa a aplicar isso nos seus trabalhos tenho certeza que você vai gostar bastante é do resultado final principalmente trabalhando com contraste em cor branca tá bom no mais é isso espero que você tenha gostado não esqueça de deixar o seu like comentar o vídeo e compartilhar o vídeo com seus amigos a se não foi escrito se inscreva também no canal mas nos vemos no próximo vídeo fui